Uma notificação perigosa ela me mandou Era ela dizendo que tava com saudade da gente fazendo amor Na maldade, gostava, mordidinha que eu dou Minha pegada te deixa louca Tá por agora, eu vim pra agradecer Daqui a pouco ela tá de volta Ai, 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 ai No capo da caminhonete fazendo louco e ela perde mais Ai, 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 ai Era fumaça subindo, ela sentando no colo do pai Ai, 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 ai No capo da caminhonete Ai, 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 ai Era fumaça subindo, ela sentando no colo do pai Em cima da caminhonete você mexe esse bumbum Ó, vem o DJ Heide, vai falar, fala pra tu O Marlon Santana vai falar, fala pra tu Em cima da caminhonete você mexe esse bumbum Ai, 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 cê tá no colo do pai Ai, 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 cê tá no colo do pai Ó, vem o DJ Heide, vai falar pra tu O Marlon Santana vai falar pra tu Uma notificação perigosa ela me mandou Era ela dizendo que tava com saudade da gente fazendo amor A maldade, gostar da mordidinha que eu dou É a pegada que deixa louca Tá fora do baby, tá fazendo pensão Daqui a pouco ela tá sem louca Ai, 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 ai Em cima da caminhonete você mexe esse bumbum Ó, vem o DJ Heide, vai falar, fala pra tu O Marlon Santana, vai falar, fala pra tu Em cima da caminhonete você mexe esse bumbum Ai, 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 cê tá no colo do pai Ai, 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 cê tá no colo do pai Ó, vem o DJ Heide, vai falar pra tu O Marlon Santana, vai falar pra tu Em cima da caminhonete você mexe esse bumbum